E aí, gurizada, beleza? Hoje eu vou falar um pouco do final do ano que tá chegando. E pros cachorros aí, tem uns cachorros que é bem complicado aí por causa do barulho, né? Que dá bastante fogo de artifício, né? Bomba, rojão, esses negócios aí, tiro. Então, os cachorros que não é acostumado, eles sofrem bastante com isso. Tem gente que acha que por causa que dói os ouvidos, né? Eu não acredito muito nisso, porque... Senão... Porque não é muito perto, né? A não ser que é muito do lado, muito perto mesmo. Daí é capaz de doer mesmo os ouvidos. Mas eles fazem mais isso por causa do medo, né? Eles não são muito acostumados. Aqui. Do que eu aconselho a fazer? Pega um... Deixa num barulho de celular, assim, sabe? Pode ser até no celular, pega uma caixinha de som. Só que se for em som, começa deixando mais baixo, né? Pega som, né? Baixa uns áudios na internet lá de... De rojão e fogo de artifício, mesmo, e tiro. E barulho de... Como é que eu vou dizer? De raio, trovão, assim, de chuva forte também. Tudo quando é tipo de barulho pro cachorro se acostumar, né? Isso serve até pra cachorro que tem medo de chuva, assim, de trovão, né? Isso ajuda bastante. Só que sempre começar com... Com barulhinho mais leve, né? Daí, conforme os dias vão passando, vai se acostumando. Pode aumentar o... O som, né? Pode aumentar o volume. É assim, e agora já falta uns dois, dois meses e pouco, final do ano. Até na virada o cachorro vai tá... Tá bem acostumado, aí não vai ter problema, né? Porque sempre nessas... Viradas de ano aí, isso aí dá até morte de cachorro, né? Eu já ouvi falar. O cachorro se assusta bastante, acaba escapando lá do lugar. Pula de... De... Do alto, assim, acaba se... Se matando. Então é bem complicado isso aí. Vem aqui, ó. Aqui, eu gosto de um paninho aqui. Isso aí que ela tá rosnando que já não é pra me pegar, tá? Isso aí é por causa do pano mesmo, se eu... Tem uns cachorro que fica assim mesmo. Não tem nada a ver dela ser agressiva. Não tem nada a ver dela. Tem nada a ver dela. Tem nada a ver. Tem nada a ver dele. Aqui, né? Aqui, como você já sabe, eu já peguei com 10 meses. E faz uns sete, oito meses Acho que eu tô com ela Esse vai ser o primeiro final de ano com ela Eu vou tentar botar uns Uns áudios também pra acostumar Tem uns cachorros ali que não são muito acostumados Aqui Aqui E aí Vai Essa aí tem uma energia bem boa, né? Aqui. Ah, avisado, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o negócio aqui, ó. Não, mas não vou conseguir botar agora. Essa aqui é uma cadela que ela não gosta de soltar muito fácil as coisas, não. Eu vou tentar fazer, não, mas não vou fazer nesse vídeo aí. Vou deixar pra um próximo. Vou mostrar como é que tá pra soltar a mordida dela. Se vocês quiserem saber aí, comenta aí embaixo. Aqui, ó. Feito, gusado, valeu!